Bem com vocês, aqui é o Marcelo da Pagena Praia Grande Região Hoje eu vou fazer um negócio que eu queria fazer há bastante tempo Que é pintar o cabelo de branco, platinado E vamos ver, vamos ver como vai ser esse resultado Eu já comprei o pó descolorante Agora eu vou preparar ele e vou mostrar o passo a passo Eu queria de gente dizer tranquilo, só pôr água oxigenada E o pó descolorante e misturando aqui com um pincelzinho Usei todo o pó descolorante e toda a água oxigenada 90ml pra ficar uma massa bem consistente Uns 10 minutos, meu cabelo como ele é um pouco claro Vai rapidinho pra pintar, tá vendo? Aqui é rapidinho e daqui a pouquinho eu vou tirar, né? Vou deixar mais um tempinho e vou tirar Quando eu era novo, bem novinho, eu pintava o cabelo E vou falar que a qualidade melhorou muito, viu, agora Antigamente ardia bastante, agora não Agora tá tranquilo, né? Eu acho que com o tempo tudo vai evoluindo, né? Isso é bom, é legal E tem que ser assim mesmo, né? Tado, né? Eu deixei 23 minutos E agora eu vou lavar ele Deixa eu só mostrar as outras partes, né? Direitinho Aqui ainda ficou bem amarelado Eu acho que pensando em breve eu vou deixar mais uns 2 minutinhos Pra completar 25, né? Porque tem algumas partes que ainda não ficou bem, bem amarelado Tá bom? Eu tenho 23, agora eu vou deixar até 25 minutos Ah, 25 minutos, mas aí eu vi que tinha uma falha aqui, ó Aí eu acabei deixando um pouquinho mais Deixei 28 minutos E esse é o resultado, né? Vamos ver como é que vai ficar depois de lavado E arrumadinho, né? Esse é o resultado, né? Eu deixei 28 minutos Tinha uma parte que tava falada Por isso que eu deixei 28 e não 25 Mas eu gostei, viu? Eu achei legal, eu achei diferente E também qualquer coisa é só cortar, né? Tô um pouquinho carequinho aqui Por isso que deu essa diferença mais branca aqui no centro Mas eu achei legal, viu? Eu gostei Eu não sei não, acho que eu vou pintar a barba também Porque agora ficou bem diferente, né? A cor Aí eu vou ver Depois eu decido qualquer coisa Eu passo passo a passo da barba mesmo Mas eu achei legal, viu? Ficou diferente, né? Tá chegando o final de ano E é isso Aí eu vou colocar o antes e o depois, né? Bater umas fotos do antes e do depois Pra vocês verem como é que ficou E se gostou, pinta, né? Pinta de azul também Tem várias outras cores Que eu fui lá ver E eu curti, viu? Achei legal